E aí, vamos? Cacioeira do Batistão, IFRO, 23 de abril de 2017. Deve ser uma hora da tarde. Fantástico isso aqui. E aí, vamos lá. Um pouquinho de emoção agora. É. Essa aguinha aqui, ó. Parece uma calmaria, né? Dá uma olhada no esquema. E aí? Tá massa, não? Olha a situação do caboclo. Dá lá. É, meu amigo. Olha aí, ó. Ui, ó. Olha aí. Água pra cima do umbigo, meu. Ó, velho. Lá, lá. Vamos embora. E aí? Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.